Lembro de você amor, toda vez que eu passo aqui Noites de luar, manhãs de sol, a iluminar nossos destinos Sei que não há mais ninguém, que possa me preencher O amor com você é mais bonito, é todo azul do mar Vem me fazer feliz, oh meu bem, com você tudo é diferente Te quero pra sempre, oh meu bem, nosso amor é sublime, é nascente Te quero pra sempre, oh meu bem, com você tudo é diferente Te quero pra sempre, oh meu bem, nosso amor é sublime, é nascente Te quero pra sempre, oh meu bem O teu nome eu gravei, dentro do meu coração Tenho uma canção, com o vento, ver o teu olhar Vejo tudo que um dia eu quis ver, nada é igual a você Com o seu amor, tudo é mais simples, é todo azul do mar Vem me fazer feliz, oh meu bem, com você tudo é diferente Te quero pra sempre, oh meu bem, nosso amor é sublime, é nascente Te quero pra sempre, oh meu bem, nosso amor é sublime, é nascente Te quero pra sempre, oh meu bem Te quero pra sempre, oh meu bem